Fim de semana chegando ainda em clima de arraiá e tem muito mais dicas na rede com a jornalista Sheila Santiago. Boa noite, Sheila! E aí, dançaram muita quadrilha? Ó, os festejos juninos não terminaram ainda não, hein? Está começando hoje a festa de São Pedro e São Paulo em Duas Pedras. Além de delícias como cachorro-quente, salsichão, pastéis, bolinhos de aipim, entre outras guloseimas, tem mais dança das quadrilhas no sábado, às quatro da tarde, com alunos da catequese. E domingo, dia 30, às sete e meia da noite, com os adultos. Ah, mas no domingo, logo após a quadrilha, tem moda de viola de salinas. Amanhã, dia 28 de junho, às seis da tarde, Humberto Assunção estará na livraria Sabor de Leitura, lançando o seu livro Os Contos que Trago. A livraria fica na rua Monsenhor José Antônio Teixeira, centro da cidade. No dia seguinte, sábado, tem a peça baseada no mesmo livro, lá no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro, às oito da noite. A comédia tem texto e direção do próprio autor, que também faz parte do elenco, junto com Maicon Carlos, Josi Lousada, Richer Juan, Ipoju Candias, Priscila Gonzaga e Bernardo Bauman. A Usina Cultural Energiza celebra este ano a sua maioridade. Há 18 anos, abria as suas portas para desenvolver um trabalho de valorização do artista friburguense e a democratização do acesso à cultura, com programação, em sua maioria, de entrada franca. Com atividades praticamente em todos os meses ao longo desses anos, a coordenação não quis que passasse em branco essa data tão especial que marca mais o aniversário da Usina Cultural. E no sábado, dia 29 de junho, às sete da noite, apresenta a trupe Família Clou no espetáculo O Menor Circo do Mundo. Serão distribuídas senhas com meia hora de antecedência. A capacidade do teatro é de cem lugares. Após lançar o primeiro EP, Autonomia, o grupo Cultura de Samba está com um novo trabalho, Uma Noite em Vila Isabel. Trata-se de homenagem aos grandes sambistas e personalidades do mítico e boêmio bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. O repertório apresenta músicas de Noel Rosa, Martinho da Vila, Luiz Carlos da Vila e grandes sambas de enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Unidos de Vila Isabel. Em Nova Friburgo, o grupo tem show marcado para o dia 29 de junho, sábado agora, às 8 da noite, na Estação Glória, em São Pedro da Serra. Também no sábado, tem a Feira Grátis da Gratidão, às 10h30 da manhã, na Praça Getúlio Vargas. Leve o que quiser ou nada e pegue o que quiser ou nada. Se você ainda não conhece, vale a pena dar um pulo para conhecer e conversar com os organizadores. A ideia é celebrar tudo o que temos, tudo o que não temos e tudo o que podemos compartilhar. Na semana passada, anunciamos o Festival Sesc de Inverno. Hoje, a notícia é sobre o Festival de Inverno de Nova Friburgo. Com uma programação mais clássica, o evento será de 10 a 18 de julho, com apresentações no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura e no Cautrin Clube. E tem exposição nova na Tribuna Livre Cultural em Lumiar até 18 de agosto. André sempre pintou ícones, grandes nomes da arte, cinema, música, mas agora resolveu fazer uma homenagem aos anônimos, os artistas de rua, que têm a calçada como palco e o chapéu como bilheteria. E, para ajudar nessa viagem, contou com o grande amigo e poeta Jodar de Castro. A entrada é franca, a censura é livre e a Tribuna Livre Cultural fica lá em frente ao lago do distrito. No dia 3 de julho, quarta-feira, às 7 da noite, na Academia Friburguense de Letras, será lançado o livro Legado Suíço, do acadêmico Alberto Lima Bibi Vermelinger. A academia está localizada na Praça Getúlio Vargas, 57, centro de Nova Friburgo. E olha que coisa bacana e desafiadora. A FEVEST, que acontece de 10 a 14 de julho, no Nova Friburgo Cautrin Clube, promoverá um desafio no dia 11 de julho, quinta-feira, o primeiro Ideatec da região. A ideia é reconhecer os principais problemas da indústria da moda e desenvolver soluções inovadoras, unindo pessoas criativas, indústrias da moda, universidade e comunidade. Durante o evento, serão lançados desafios que abordarão algumas das principais dificuldades enfrentadas pela indústria da moda. Os participantes serão divididos em grupos e deverão apresentar ideias inovadoras no formato de pitch, que é uma breve apresentação de cinco minutos. O desafio terá início às 8h30 da manhã, lá no Cautrin Clube, onde estará sendo realizada a FEVEST, que é o principal evento de negócio de Nova Friburgo, que é o maior polo fabricante de moda íntima do país. Haverá premiação em dinheiro, capacitações do SEBRAE e SENAI, além de apresentação desses pitch vencedores na edição do evento Rio Info Nova Friburgo. A idade mínima para participar é 16 anos e será necessário que cada pessoa inscrita leve o seu notebook. Estou esperando você acessar o meu canal no YouTube, o CULTURANF, na rede com o Sheila. Deixar o seu like, se inscrever, tocar o sininho, que aí você vai ser notificado quando tiver vídeo novo. Pode deixar seu comentário e compartilhar também, tá bom? Até a próxima! É isso aí, obrigada Sheila, um bom fim de semana para você e até a próxima! E até a próxima! Tchau.